Faz essa comparação aí com outras situações que a população negra vive no seu dia a dia. Isso aí dominou o debate sobre o prêmio de melhor jogador no masculino. Mas de novo... E no Brasil, como o Gui falou. Fora daqui não teve tanto debate sobre isso. E aí não é a questão racial que faz isso, mas eu acho que a gente também pode apontar para o fato de que a escolha do melhor jogador de futebol masculino do mundo domina esse prêmio de uma forma que faz a gente ignorar os outros. A gente até já rodou uma arte aí com quem foram os ganhadores de outros prêmios. Inclusive o Tim já citou a Itana Bomati, ganhadora do troféu de melhor jogadora no feminino. Teve a escolha do técnico masculino, no feminino. No torneio de seleções, Bomati nas Olimpíadas, eliminada pelo Brasil na semifinal. A Espanha não ganhou medalha, ficou em quarto lugar porque perdeu a disputa do Brose para a Alemanha. Bomati foi titular, estava em campo na vitória do Brasil. 4x2 na semifinal, melhor atuação da seleção feminina aí em alguns anos contra a Espanha. Já citamos, não de forma elogiosa, o ganhador do troféu Yashin, o Dibu Martínez. Estão aí o Ancelotti e a Emma Reis que ganharam como melhor treinador no masculino. Você citou que o Ruder teve uma temporada melhor 22-23. O Dibu Martínez, para mim, é um exemplo até mais claro. Teve uma temporada melhor 22-23, muito por causa da Copa do Mundo. E mais uma vez ganhou o prêmio de melhor goleiro. Emma Reis, sim, campeão olímpica. A Copa América defenderam pênaltis contra o Equador e tal. É. Já citamos também o Yamal, né? O Harry Kane e o Mbappé ganharam o troféu Gerd Miller de goleador. E o troféu Sócrates, né? Uma das novidades. Começou no ano passado. Se não me engano, começou no ano passado o troféu Sócrates e foi o Vini, que ganhou. E esse ano é a Jenner Moço, de quem a gente falou aqui muito, né? Também foi citada em polêmica, porque disse que isso não era futebol, né? Depois da vitória do Brasil sobre a Espanha nas Olimpíadas, ela se tornou polêmica. Foi algo dos brasileiros em rede social. Tem uma votação para clube de ano. Tem uma votação. Então, a gente não precisa ter futebol no campo, a gente não precisa mais ter Liga de Campeões, porque tem uma votação. Elege, né? Isso. Aí vota. Qual é o melhor time? O meu voto é o Tottenham Hotspur. Claramente melhor time. Mas no futebol de clubes, mais uma vez o Barcelona da Bom Matinho, eu falei que no futebol de seleções ela não conquistou o principal torneio feminino dessa temporada, relativa ao prêmio. Mas o Barcelona novamente dominou com títulos de Champions, de Copa de Liga, Copa do Rei. E ela foi o principal nome desse time do Barcelona na última temporada. E o Gui acompanhou essa cerimônia inteira, com todas essas entregas de prêmio, né? Foi, Barreto. Acompanhei de olho no meu celular, querendo... E assim, ansioso. Eu estava assim... Repórter, né, Barreto? Será que essa fonte do Real Madrid é boa mesmo? Eu estava com medo dessa fonte do Real Madrid. Só falta o Real Madrid dar uma barrigada. Aí o Rogério Romero, nosso cinegrafista, falava pra mim... Ô Gui, o Real Madrid não vai dar essa barrigada. O Real Madrid não vai fazer isso, né? Eu falei que só falta isso acontecer, né? Então a fonte do Real, pelo jeito, não é uma fonte boa, né? Agora, amigos, eu queria contar uma coisa pra vocês, uma informação. Hoje eu passei o dia lendo, né? A repercussão em vários jornais europeus. Mas, sobretudo, aqui na França, pra gente ter uma ideia um pouco do quanto... Do peso do nacionalismo aqui, muitas vezes. Quero levar isso pra vocês. Até outro dia, era raríssimo ver o Mbappé sendo criticado pela torcida e pela imprensa francesa. O Mbappé é um ídolo local, né? Claro, foi campeão com a França em 2018. É o capitão da equipe, chegou na final da Copa de 2022, jogou muito na final da Copa de 2022. É da banlieue, na periferia de Paris, um jogador negro que tem raízes na imigração. Enfim, então o Mbappé é sempre muito protegido aqui, jogou no Mônaco, no Paris Saint-Germain. E hoje, o L'Equipe, que participa da organização do prêmio, numa coluna de um jornalista que faz parte da linha editorial do jornal, critica fortemente o Mbappé. Vamos imaginar, né? Vamos colocar isso em perspectiva. O principal jogador da França, eleito... Eleito não, né? Um dos artilheiros da temporada passada, com a camisa do Paris Saint-Germain e da seleção francesa, no prêmio que é um símbolo do esporte e da imprensa francesas. Esse atleta não vem para Paris, não vem para a cidade dele, por causa do boicote do clube dele, o Real Madrid. E aí, hoje, já existe um debate aqui na França, falando o seguinte, que o Mbappé precisa se preocupar mais com o corpo dele, que ele precisa se cuidar mais para voltar a jogar bem, que ele não está representando mais a França como ele representava antes, que a velocidade dele não vai ter essa força física que ele sempre teve durante o início da carreira, porque o tempo está passando e que ele precisa voltar a estar na linha para ajudar a França a conquistar coisas importantes e para que ele também seja o jogador que sempre quis ser com a camisa do Real Madrid. Então, esse detalhe eu achei muito interessante levar para vocês, porque me mostra um pouco o quanto muitas vezes aqui na Europa o nacionalismo pesa. Então, imagine se está pesando para o Mbappé na França, imagine para outros casos, imagine para o caso do Vinícius na Espanha. É um debate muito profundo e que a gente consegue encontrar algumas pistas para entender a dimensão que isso tem. Ainda mais um prêmio tão importante do esporte mais popular do mundo, e esse esporte mais popular do mundo tem a sua capital, como a sua capital é a Europa. Os melhores estão aqui na Europa, então tudo isso faz parte de um debate profundo, né Barreto? Achei interessante levar isso para vocês. É, o Mbappé é um caso curioso de um personagem que ficou alijado até do debate. A gente achava que era o sucessor de Cristiano e Messi, né? A gente falou por muitos anos aqui, desde a Copa de 18, que era talvez o concorrente do Neymar, né? Nessa briga, porque ele é mais novo, claro, ele é quase da geração do Vinícius, é um ano mais velho que o Vinícius. E a gente imaginou que não, o Mbappé é esse cara que vai começar a dominar os prêmios individuais quando não houver mais Cristiano ou Messi. Não, a gente já viu o Benzema, agora a gente viu o Rodri, e o Mbappé ainda não pintou nesse primeiro degrau. Guilherme Pereira, muito obrigado pela participação no Redação. A gente vai fazer um rápido intervalo agora, é isso? Não. Não, né? Já tem outra participação ao vivo. Está na hora de chamar o Rafael Sibila e o Marcelo Laje também vai participar conosco para falar. Obrigado. Obrigado.